Presidente, Manato, o governo Pernambuco está investindo quase 80 milhões de reais na adutora do Agreste. Além da água que vai do Rio São Francisco para atender Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, vai atender essa região, a região que lamentavelmente está em situação difícil. E a gente está fazendo um apelo aqui ao ministro da Integração Nacional, que está deixando, mas um grande ministro, o Helder Barbalho, que ele possa liberar esses recursos para a compesa de Pernambuco, para que ela possa concluir essas obras da adutora do Agreste. Eu peço a V. Exª que dê divulgação nesse pronunciamento.